A primeira vez que eu caí Você estava lá Não deixou acontecer Foi o meu socorro Na segunda vez Você tocou o chão também Foi aí que eu notei Quando eu me levantei Não haveria nada igual Não como você Mas Agora onde estou Você já não existe Somente resta o som Da sua voz Me perguntando o porquê O que faltava em você Apenas tente entender Que eu não sei o que dizer Não sei o que fazer Tudo que eu te falar Vai te cortar tão fundo Saiba você Nessa situação A ignorância é uma tensão Fico calado então Do seu lado parado Eu te assisto Eu caí no chão Pergando a sua mão Não estou lá Eu não posso estar O que faltava em você Eu não tenho direito de ser Quem vai te salvar Mas Agora onde estou Você já não existe Nem tinha só o som Da sua voz Me perguntando o porquê O que faltava em você Apenas tente entender Que eu Não sei o que dizer Não sei o que fazer Tudo que eu te falar Vai te cortar tão fundo Saiba você Nessa situação A ignorância é uma tensão A ignorância é uma tensão A ignorância é uma tensão Fico calado então Nessa terça-feira Quem está fazendo esse som Ao vivo aqui no radar É Tchelius lá de Novo Hamburgo Boa noite galera Boa noite Boa noite Tudo tranquilo Legal receber vocês aqui Me diz uma coisa A banda surgiu em 2011 Mudou um pouco a formação Desde o início A gente demorou um pouco Por achar nosso caminho Mas felizmente agora A gente parece que está No rumo mais certo Do que nunca né Mas logo já no início Vocês botaram um som No Youtube Disponibilizaram na internet O Agora é Guerra Que teve muitas visualizações Exato Agora a guerra começou Com uma ideia De seguir em frente Assim De A vida te põe muitos obstáculos Então eu achei importante Para mim no momento E para todo mundo Que precisava de um som Que te fizesse ver Que tu é capaz De superar eles Então Agora é guerra Nossa guerra diária Batalha da vida Cara e vocês tem mais dois singles Né O A Ignorância é uma benção E Que Haja Amor Que foi lançado agora Num videoclipe No último dia 31 Exatamente A gente lançou ano passado O single junto com o clipe De A Ignorância é uma benção E agora Esse domingo A gente entrou com tudo Com a nova formação Para lançar Que Haja Amor Marcando bem uma nova fase Agora da banda mesmo De seguir em frente É um clipe com muitas Mensagens assim Positivas né A gente já está vendo Algumas imagens aí Alguns trechos Desse videoclipe E cara Como é que foi a produção Desse clipe Porque tanto esse clipe Quanto o outro A Ignorância é uma benção Tiveram ótimas produções Visuais né Vocês tem algum apoio Como é que vocês fazem Para fazer essa produção Olha A gente tem uma série De apoios Um deles é o Márcio Marcos Que é o diretor Dos nossos dois clipes Ele é de campo bom Manda muito bem A gente gravou O primeiro clipe E curtiu pra caramba O resultado Então a gente Não teve dúvidas Agora pra chamar ele Pra dirigir o segundo né Legal E vocês já estão gravando O disco O primeiro disco de vocês Como é que está esse processo A gente está marcando agora A data das próximas gravações Ainda focando muito No lançamento né Que é de domingo agora Faz poucos dias Focando muito no lançamento De Que Haja Amor Mas já com a cabeça na frente Porque a galera Quer lançamento E a gente está Marcando data de estúdio De tudo E um atrás do outro Agora Legal A banda Chelios Tem uma apresentação No dia 13 né Um Pocket Show Às 14 horas Cedinho Exatamente Na Black Rock Que fica lá em Novo Hamburgo O pessoal então Ali da região Pode conferir aí O trabalho dos caras Ao vivo no Pocket Show É essa mesma formação Uma formação menor Não não Vão estar todos lá A gente vai fazer Provavelmente alguma coisa Mais acústica né Com o Peter Nosso querido Atera vai estar com o Caron Porém Vai estar todo mundo lá né A Black Rock É um dos nossos apoiadores Então a gente Tá dando também Uma força lá Fazendo Uma bagunça por lá Legal Quero agradecer Presente vocês No radar dessa terça-feira E vou pedir pra vocês Fazerem mais um som Pra finalizar a participação De vocês de hoje Certinho Então vamos tocar O lançamento Que Haja Amor Vamos de som Ensino Eu estava ali Bem perto eu pude observar você sorrir Bem certo de que você também olhou pra mim Foi hora de agir Vem sempre aqui O meu clichê fez o seu rosto reabrir E um beijo foi tudo que eu soube viver E você disse sim E foi ali que eu vi Que a busca teve um fim Sente aqui Me diz Vai ser pra sempre Onde havia dor Você trouxe paz Em meio à guerra Sua voz abriu os céus Falou Que há de amor Faz tempo Mas sobre o momento é mais intenso Não quero perder tempo Eu quero te roubar agora Há tanta gente lá fora Há tanta gente lá fora Que não encontro amor Vem e me leva embora Vem e me leva embora Por favor Sente aqui Que diz Vai ser pra sempre Onde havia dor Você trouxe paz Você trouxe paz Em meio à guerra Sua voz abriu os céus Alô Que haja amor Sente aqui Que haja amor Que haja amor E haja amor E haja amor E haja amor E haja amor Essa foi a participação Da banda Tchelios de Novo Hamburgo No radar desta terça-feira Amanhã quarta Quem faz um som No programa É o Cristiano Varisco Ele vem falar Do show de lançamento Do CD Trilhas Sonoras Para filmes imaginários Do Varisco Trio Era isso Então o programa de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido a programação Que a gente preparou Para essa terça-feira Lembrando que esse programa É reprisado ali Pelas duas Duas e meia da manhã E amanhã estamos ao vivo Seis e meia da tarde Outro dia atrás Teve a banda Mojave Jazz Fazendo um som Aqui no radar E a gente aproveitou E falamos aí Com a Camila Toledo Que é vocalista E pedimos uma dica musical Para ela Que tu confere agora Valeu? Até mais Oi, eu sou a Camila Camila Toledo Eu sou vocalista Da banda Mojave E eu quero indicar Os clipes do Miles Davis Que tem no YouTube